A sala do Casino Estoril encheu para assistir ao último filme de Werner Schroeter. No Edecian, retrata a história de um homem de 40 anos que regressa à cidade que conhecia para estar com a mulher que ama. No final, Schroeter falou com o público e houve ainda tempo para entrevistas com alguns atores e com os espectadores. A verdadeira título é One Night, This Night. No livro, esta cidade, Santa Maria, é a criatura do autor, que significa que a cidade não existe. É uma fantasmagoria, é uma cidade imaginária que foi inventada, pode estar em todo lugar. Porto, para mim, é uma atmosfera magica, especialmente na noite, como o filme é em uma noite, e o filme foi filmado em uma noite. É tudo noite, 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 noite. É dois meses na noite, de 7h para 7h. E esse nocturno permanente em Porto tem uma qualidade mágica que me lembra muito da fantasia de Juan Carlos Sonetti com sua estranha, inventada cidade, Santa Maria. É uma fantasia.